É um novo mundo, eu vou te afundar Porque tem jogo assim Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar quem é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sempre tentando nos fazer a coisa certa Ganhar, ganhar E o passo começa É um novo mundo De aventuras O perigo É bem maior É uma nova Jornada, com novas Emoções, mas ainda Temos que pegar Mas sendo mestres o melhor Todo mundo quer É um novo mundo De aventuras Mas ainda Temos que pegar Mas sendo mestres o melhor É um novo mundo É um novo mundo É um novo mundo Jornada, com novas Pokémon Pokémon Ação Agora vem Um grande teste Eu já me preparei Com meus amigos Com meus amigos de valor Com meus pra lutar Enimigos são fortes sim Mas medo não terei Amor se está comigo Eu vou mostrar Nasci pra ser líder Nasci pra ser um campeão Vencer as batalhas Vencer as batalhas E ser os mestres o melhor Pokémon Jornada, com novas Eu vou ser o mestre Pokémon 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 Não é hora de mudar No meu caminho Vou continuar No meu caminho Os meus amigos Sempre estão comigo A gente nunca vai correr Do perigo Mestre Quero ser E sei que vou poder Eu vou perder No caminho da vitória Vou escrevendo a minha história Pokémon Posso ser um campeão Se eu acreditar Estou numa masterclass Sei que vou até o fim Posso ser o melhor de SOS Só tenho que acreditar em mim Pokémon É um novo mundo Coruja 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 Porque tem jovem Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar quem é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Certar, certar Sempre tentando desfazer quando acerta Ganhar, ganhar É um novo mundo Começar É um novo mundo De aventuras O perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Mas sendo mestres o melhor É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras Aprenduras Aprenduras Para os eventos São quaisquer O perigo é 2018 É um novo mundo de aventuras É um novo mundo É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras É um novo mundo de aventuras Aprenduras Pra lutar Os inimigos são fortes, sim Mas medo não terei A força está comigo, eu vou mostrar Nasci pra ser líder Nasci pra ser um campeão Vencer as batalhas e ser os mestres o melhor Porque é bom, jogo Eu vou ser o mestre Porque é bom Porque é bom, não é hora de mudar No meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo A gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser E sei que vou poder No caminho da vitória Vou escrevendo a minha história Posso ser o campeão Obrigado por assistir Obrigado.